SimoLeon ta me ligando, me liga SimoLeon Deixa eu acertar o meu carro Meu caro Quase O carro NÃO O meu DUDO é AN Na máxima velocidade Na máxima velocidade Na máxima velocidade Pelo amor de deus não vai morrer assim Ele ta indo rápido Ele vai pegar o embalo Ta calipado O carro sumiu 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 normal normal O Dundreya botou o metano nele Pera ai perai Vamos fazer um plano agora A gente tem que ficar 5 correntes Tem que sair do carro pra conversar Sim tem que conversar Oi perai eu vou fumar Pera ai perai Meu deus Que que foi isso? Que que foi isso? Me ajuda Me ajuda o Tarquin Agora eu entendo porque eles fume Porque eu entendo quando eles falam que fumar mata Caraca eu caio na montanha Eu caio na montanha Caraca Eu caio na montanha Ai me jogaram me jogaram Mike eu to caindo Ai nossa Caraca Caraca Vou botar a polícia embora Meu deus, Pei Você é louco Vai nadar Que merda Vou ter que fazer uma coisa Vou vou chorar meu chapéu Olha lá Então, vambora Agora eu sou homem de verdade Agora eu to com meu chapéu Eu não vou cair Eu não vou cair Eu não caio mais Caraca Cuidado, Batista, vai, vai Caraca Nossa, que épico Sobe, repeat Parkour Caraca, galera Meu Deus, vou cair Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Agora é o seguinte Caramba, caramba Oh, Batista Não Pula, véi Caraca Parou? Tenta roubar, tenta pegar ele, Batista Por que ele parou? Tenta pegar ele, Batista O trem para? Trem Trem Uai Só que esse véi reconheceu Trem O homem está indo para baixo Ele morreu, Batista Eu morreu, eu matei ele Eu vou tentar conversar com ele aqui Trem Homem Homem, que pé Caraca, vocês estão ligados que era quase impossível matar o maquinista, né? Hello darkness, my old friend Surprise, motherfucker Meu Deus Ele pediu de morro Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Cadê do Batista? Tô aqui, tô aqui Você pegou o carro? Vou, Batista Vai, 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 vai Nossa Que porra, pessoal É aqui, Batista É aqui, a gente sobe E aí? É Nossa, eu tô subindo a bunda do marco Você tá subindo minha bunda Mas melhor você pousar e passar ali dentro da gruta Dá uma olhada Beberano vai dar, moço Vai dar sim E vai que estoura o trem Vai estourar, confio em você Vai, 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 vai Mossa Entra dentro dela, Batista Não sei que sei você Calma, calma Tem que ter, tem que ter visão aqui Caraca, que da hora Que da hora Vai, Batista Entra, vambora fugida da gruta Não tem saída Ih, patinho, explodiu O helicóptero, o helicóptero explodiu Caraca, Matista, que cagada Caraca, explodiu Caramba, Matista Meu Deus, sobrou pra outro mundo Caraca Nossa, tem uma outra ali atrás Ali em cima Cuidele Meu Deus Nossa O meu carro aqui na água O carro do Mike chegou pela arca É um carro anfíbio Peraí, peraí Ué, Pat, você ficou careca O que aconteceu? Seguinte, galera Eu descobri recentemente que eu tô com câncer Meu Deus, vamos começar a vender metafetamina Eu matei o macaco de pau do Ele tá atrás de mim, Peck Esse homem quer me Quer me bolinar, corrindo no meio da mato Meu Deus, a polícia tá africana, vai lá O trem, Mike O trem O trem Eu vou subir, Peck O trem O trem O trem Você tá de moto? O trem O trem O trem O trem Tô me vendo aí, galera Tô me vendo aqui Tô te vendo Meu Deus, sua bater foi Ficou que não é pouca a mala aí Nosso, cap... Ó, tá mais numa breca Nossa, o cara é mais duro que eu... Que que é isso? Eu vou rebentar e se eu não é porrada agora Meu Deus, o Maqui tem um helicóptero atrás de mim Tô vendo, tô vendo, vem pra cá Peraí como é que você parei do bando Você é pro lado de uma nada? Vem pro Bandauld Vem, Peraí, vem pro Bandauld O Band-Aid, Bandauld mesmo Não, cê é burro, cara, que loucura Toma, Peraí, vai pro Forte Gordo Nossa É um monte de gordo, moço É um monte de gordo É um monte de gordo É um monte de gordo Aquela é uma montanha, galera, é um monte de gordo Nossa Cê tá de sacanagem Galera, o Pega é o cara mais mal do planeta Moço, o negócio tá louco, o cara tá doido O cara tá boi-bandido Achou um barranco aqui Pega Atira no helicóptero Atira Boa Aí, outro cara Eu escorreguei Meu moleque Cheguei, cês querem uma carona? Querem uma carona não, quero dar uma carinha Porque minha cara já é grande Nossa, que perda Nossa O cara tá com mais sorte que uma serbinha aqui agora Batista, tem um helicóptero, tá vendo ele? Nossa, olha que a pota Nem carvou agora, hein? Sinta a Saraiva Saraiva? Que a loja? Tá muito lento nessa corredeira, pera Que caraca, dois helicópteros Nossa, você bateu Meu Deus, como aconteceu? Não deu TP? Não sei, você tá dando TP aqui agora Caiu! Nossa! Nossa, o galho travou, eu travou ainda esse galho travou no meu carro Meu Deus, essa batida foi tão forte que eu desbloqueei uma barba Sério? Sério, eu bati barba desbloqueada A barba que tava presa no seu rosto saiu com essa batida Nossa, agora tem muito carro Nossa, agora já brou Morreu, eu ri Mas você morreu, mas eu tô no esboço Vamos brincar no playground Vamos brincar no playground Ele é o Lucas Furtado, PS E tá perto do João Neto Vamos lá furtar ele Ah, João Furtado e Frederico, uma banda Tá nada, tá nada Os caras to de barco Esse é o que? O que é o Wesley? O cara é o Snoop Dogma, que é novo clipe Ué, não morre não? Olha esse cano, olha esse cano Eu vou ter que conversar com esse cara Desembaça, ô Pera Não vou matar esse cara não, vambora Eu tenho ideia pra matar esse cara Pera aí, deixa eu chegar aí Foi o João Neto Mas quem tá aqui? O João Neto e Frederico Não morre Olha o Rockstar Ué Rockstar, cê tá vendo aqui O João Neto e Frederico Que ilha? Ali, ó Onde eu tô olhando, ó Ilha? Não tem nenhuma ilha ali não Ali, ó Tem uma ilha? Ai Para, tem Eu não entendo 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 Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe um favorito Se inscreva no canal E também se inscreva no canal do Russell Que editou esse vídeo Ficou muito maneiro, ok, galera? Então é isso E tchau